Mostrar aqui o pintinho, depois daquele tratamento que a gente iniciou ontem dia 28 de novembro, vou pegar ele aqui para vocês verem, olha aí pessoal como já está sequinho, vou continuar o tratamento hoje, mas já tem aqui muita melhora, como está bem sequinho, bem diferente de ontem, vou segurar ele aqui direito, bem diferente de ontem quando nós iniciamos o tratamento. Eu vou fazer novamente aqui o procedimento com mastruz, já até retirei aqui umas folhinhas aqui, vou machucar elas e vou passar novamente e volto já aí com vocês para mostrar aí remédio muito bom e muito poderoso pessoal, e até fácil de encontrar aqui na nossa região, não sei se ele se espalha aí por todo o Brasil, mas aqui é muito fácil. Vou dar uma pausa aqui para eu machucar e colocar aqui certo, daqui a pouco eu volto. Olha aí pessoal, já coloquei aqui ó, eu gosto de machucar e deixar aí no lugar, eu passo bastante aquele, vou puxar para cá para vocês verem. Deixar aí no local, até que isso aí caia, ele já vai soltando também aí o óleozinho e vai tratar bem melhor, mas eu primeiro passo bem aí no lugar machucado, para depois é que eu deixo assim no local, eu arrumo bem arrumadinho aí e ele gruda, daqui que isso aí vem a cair e ele já vai tratando mais ainda, certo? Ele está só com uns pintinhos ali, os pintinhos não alcançam chegar aí na cabeça dele, então não tem perigo de deixar, certo pessoal? Também eu dei aí aquelas duas folhinhas aí direto na garganta dele para ele comer. Não é judiação não viu pessoal, é porque faz parte aí do tratamento e é necessário. Se eu colocar lá, talvez ele não coma e é melhor colocar a folhinha aí na garganta dele, porque aí ele já engole, já vai tratar aí também de dentro para fora. E é isso aí pessoal, esse mastruz aí, erva de Santa Maria, mentruz, como você conhece aí na sua região, isso aí é bom até para catarro em ser humano pessoal, você bate ele com leite aí no liquidificador e é bom demais, muito poderoso, para o gogo nas galinhas então não tem comparação. É isso aí pessoal, vai evitar de você estar usando direto esses remédios, esses antibióticos aí fortes de uso veterinário, que é apropriado para as aves mesmo, você só vai usar isso aí quando for num caso que esse medicamento natural não dê jeito, né? Ou seja, num caso aí muito extremo, né pessoal? Porque você aí no dia a dia, você já vai perceber que o nave está espirrando, antes de se tornar a coriza, o gogo, a ronqueira, aí você já vai tratar, para prevenir isso aí você tem um pintinho que se machucou, que está com gogo, pode fazer que eu recomendo e até o nosso amigo aí João Bizu, que é um criador de galo experiente, ele já é galista aí há muitos anos, ele falou que bom também é machucar num panozinho, que aí o óleo vai sair muito mais fácil e é uma ideia boa também, deixou aí nos comentários aí no nosso vídeo, então é uma ideia também pessoal, está machucando num paninho e depois da mesma forma, se você quiser estar deixando assim como eu deixo aí no local, como vocês podem estar vendo, pode deixar que não tem problema nenhum, tira do pano e coloca aí, eu vou soltar ele aqui no cantinho dele, certo? Essa ave ela já estava ficando meio que encorujada, e ontem né pessoal? Aí eu resolvi fazer, rapidinho ele se levantou e está aí desse jeito aí pessoal, amigão dele aí, pegando dois pintinhos que saíram aí por último, tem esse, tem esse aqui que é da minha sedosa, ele aqui no cantinho pessoal, tá? Então é isso aí pessoal, eu vou acompanhando aqui, passando aí o progresso aí do tratamento, vou filmando e botando aí para vocês verem, como eu já falei, espero que esse vídeo tenha ajudado aí a vocês, se esse vídeo aí foi útil para vocês, curta, compartilhe, se inscreva aí em nosso canal para estar ajudando, não esqueça pessoal, de deixar o like, que é muito importante, um abraço, fiquem todos com Deus, lembrando que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, valeu pessoal, tchau!